Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo nós estaremos reagindo aí aos comentaristas da Jovem Pan, que falam sobre o interesse do Vasco, do Corinthians, agora também surgiu o Atlético Mineiro, todos eles interessados no Voivoda, técnico do Fortaleza. O Voivoda que vem fazendo um excelente trabalho aí à frente do clube, levando o Fortaleza duas vezes a Libertadores, quando todos achavam que o Fortaleza iria cair esse ano, o Voivoda surpreendeu a todos, tirando o Fortaleza da lanterna e levando o clube novamente a Libertadores da América. E isso tem surgido, por causa disso tem surgido o interesse aí de grandes clubes do futebol brasileiro. É o que eu coloquei no título aí do vídeo, todos querem o Voivoda. E você vai reagir conosco aí nesse vídeo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí qual será a decisão que o técnico vai tomar, né? Se ele permanece no Fortaleza ou se ele aceita alguma proposta de algum outro clube. Você pode ter a certeza que saindo aí a notícia, a gente vai estar trazendo aqui no nosso canal. Por isso, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol. Tchau, tchau.